Fala, minha galera, SOS História, professor Pedro Ricciopo com mais um vídeo aqui no YouTube pra vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre Constituição de 1967, da nossa série As Constituições do Brasil, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes, produção, já chama na vinheta logo, produção. E aí, galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Se inscreve aí no canal, porque estamos querendo alcançar cada vez mais inscritos. Ativa o teu sininho também, curte esse vídeo se você ainda não curtiu. Segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, vai lá, já dá aquela seguida, ele follow. E se você não está no nosso canal do Telegram, o link para o canal está aqui na descrição do vídeo. Entra lá, porque tem muito material gratuito que eu tenho certeza que irá te ajudar na sua aprovação. Beleza? Se você quiser tirar a print desse quadrozinho aí de Constituição de 1967, com os pontos principais, você já sabe, né, minha rapaziada? Quarta-feira, quarta-feira, aquele pagodinho. Produção, produção. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou, Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou. Galera, falando sobre Constituição de 1967, essa Constituição é, no caso, a sexta Constituição. Lembrando lá, Constituição de 1824, do Império, Constituição de 1891, beleza? A Constituição da República, Constituição de 1934, a Constituição do período ali do governo constitucional, já está tudo aqui no nosso canal. Constituição de 1946, desculpa, Constituição de 1937, Estado Novo, Constituição de 1946, governo de Dutra, e Constituição de 1967. Então, é a sexta Constituição da história do Brasil, e no caso, a quinta da República. Essa Constituição, no contexto ali de República, é a última Constituição autoritária que nós vamos ter. Essa Constituição, ela foi criada em um dos períodos mais nefastos da história do Brasil, que é o período conhecido como ditadura civil-militar, que muitas pessoas, ainda em pleno século XXI, tentam desmoralizar, desqualificar, diminuir aquele momento tão truculento e violento da história do Brasil, que levou diversas pessoas à morte, não só no Brasil, mas em diversos lugares nós estávamos tendo governos de exceção, como é o caso do Chile, que também vive uma ditadura muito forte. Então, nós temos aí diversos lugares do mundo, vivendo, principalmente da parte do Ocidente, vivendo uma ditadura muito forte, muito apoiado pelos Estados Unidos, que por conta de uma bipolarização política, e uma briga de capitalismo e socialismo, apoia regimes de exceção para favorecer os seus interesses e manter a hegemonia do capitalismo nessas regiões. Então, é um período muito triste da nossa história, de muita censura, de muita repressão, mas, mesmo em meio a tanta repressão e tanta censura, isso não impossibilita que diversas críticas fossem feitas aí, naquele contexto, com diversas veias culturais, artísticas, que vão surgindo naquele momento, beleza? Como, por exemplo, o tropicalismo, a tropicalia, que vai criticar aí a ditadura civil-militar. Esse termo ditadura civil-militar, inclusive, ele foi acrescentado, esse civil, pelo historiador Daniel Arão, que vai começar a analisar a ditadura como, na verdade, não só uma ditadura militar, mas uma ditadura civil-militar. Ou seja, temos aí a participação de civis na composição daquele governo de exceção, naquele governo ditatorial. Civis que faziam parte, tanto da burocracia que vai estruturar aquele momento, como civis que apoiam, na marcha com Deus, pela família e pela liberdade, ali em 1964, apoiam aquele governo. Mas, em 1964, tem muitas pessoas que ainda não compreendiam o que estava por vir. Por quê? Porque quando a ditadura é instaurada, em 1964, Castelo Branco, que era da área mais moderada, dizia que a ditadura era só um tampão, basicamente, para impedir ali a instabilidade política e a ameaça de um comunismo que o Brasil vivia. Só que o quem ganha ali, lembrando que os militares são muito diversificados, e quem ganha dentro dos militares é o grupo da linha dura. E esse grupo da linha dura se mantém no poder até 1985, e nós temos aí a permanência até o governo de Figueiredo. Então, aquele momento que supostamente era algo momentâneo, permanece por muitos anos. Então, é um período muito triste da nossa história, um período em que nós precisamos compreender para que nunca volte a se repetir, para que nunca volte a ser estabelecido na história do nosso país, que é um período extremamente, extremamente truculento e desanimador. Mas, preste atenção, a Constituição de 1967, portanto, ela é a última Constituição autoritária da nossa história. E essa Constituição, primeiramente, eu já botei ali algo muito polêmico, que é dizer que ela foi otorgada. Por que polêmico, professor? Por que o senhor diria que é polêmico? Porque para muitas pessoas existe uma discussão de que ela foi promulgada. Por quê? Porque a Constituição, ela seria redigida ali pelos escalões militares, mas depois de uma manifestação do MDB e da Arena, os militares vão convocar o Congresso, vão reabrir e convocar o Congresso para elaborar essa Constituição. Só que a gente estava num contexto de exceção, a gente estava num contexto de governos autoritários, a gente estava num contexto em que eu não tenho uma Assembleia Constituinte ali formando e estruturando aquela nova Constituição que estava por vir, né? Deixando de lado, né? Deixando para trás aquela Constituição Democrática de 1946, muito espelhada na de 1934. Então, percebe que essa Constituição, assim como a de 37, é uma Constituição em um contexto de ditadura, né? No caso, a do Estado Novo, e aqui a ditadura civil-militar. E por que ela é otorgada? Justamente porque eu estou num período de exceção e eu estou num período em que não se tem Assembleia Constituinte para elaborar essa Constituição. Por isso que eu opto aí pelo termo otorgado que faz mais sentido, muito mais sentido para esse contexto. Uma das grandes questões é que essa Constituição de 1967, ela vai incorporar os atos adicionais que tinham sido criados anteriormente. Lembrando que foi criado AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, e esses atos criados até então vão ser incorporados nessa Constituição. Vale ressaltar que a Constituição ainda não estava tão, tão, tão escancarada. Ela começa a ficar, de certa forma, escancarada com a Constituição de 1967. A Constituição de 1967, quase que não sei, é 1967, que vai escancarando aquele período da ditadura. E isso vai se evidenciar ainda mais em 1968 com a criação do AI-5, o ato institucional número 5, que aí escancara a ditadura e que censura a imprensa, vai suspender habeas corpus, e vai, meu irmão, aí as coisas vão piorar ainda mais. Então, a incorporação dos atos adicionais, dos atos institucionais, desculpa, vão ser criados, vão ser estabelecidos, e uma das coisas que vai ser estabelecido é que o presidente vai ser eleito de forma indireta. Ou seja, o presidente, que já não era eleito diretamente, desde a criação dos atos institucionais, agora isso vai ser incorporado na Constituição, ele vai ser eleito de forma indireta por um colégio eleitoral. Na verdade, esse colégio eleitoral, formado ali por políticos, era mais para dar uma sensação de democracia, porque já era uma decisão estabelecida pelos altos escalões militares, de quem se estabeleceria como presidente. No caso aqui, nós temos na Constituição de 1967, quando ela vai ser imposta, nós temos a entrada de Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, como presidente do Brasil, nesse momento. Beleza? Sai Castelo Branco e entra Costa e Silva. Que, inclusive, vai dar uma declaração falando que essa Constituição, ela era moderna, ela era viva, né? Isso deixa bem claro o que esses líderes políticos que estavam no momento pensavam referente a esse contexto. E vale ressaltar que essa questão de outorgada e promulgada, como eu falei, é uma discussão ampla, sim, e muitos jornais da época colocam como promulgada. Produção, solta aí na tela o jornal colocando como a Constituição promulgada. Olha só como ele fala da Constituição, que a Constituição é promulgada. Por quê? Porque para o olhar da época que está ali no olho do furacão, inserido naquele contexto histórico, eles compreendem aquilo como promulgada. Só que para a gente hoje, analisando aqui um pouco mais de fora, um olhar mais externo, a gente consegue compreender que para aquele contexto ela seria outorgada. Então, olha aí, esse colégio eleitoral votaria indiretamente para dar aquela sensação de democracia, mas era algo já bem definido, haveria a cassação e a suspensão de direitos políticos estabelecidos por quem? Pelo Executivo. Então, o que a gente percebe? É que essa Constituição de 1967 amplia os poderes desse Executivo. Nós temos aí o bipartidarismo. Eu vou sair aqui da tela rapidinho para pegar minha canetinha red, vermelha, red. O bipartidarismo formava dois partidos. O Arena, Aliança, Renovadora Nacional e o MDB. Movimento Democrático Brasileiro, que posteriormente vai se transformar no PMDB e volta agora a ser MDB. Beleza? E esse movimento democrático brasileiro se caracteriza como partido mais de oposição. Então, professor, mas você está falando que era uma ditadura, mas tem dois partidos? Como é isso? Esses dois partidos não tinham muita autonomia. Eles tinham que estar bem ligados às decisões militares e se discordassem, eles seriam vetados, eles seriam censurados, eles seriam reprimidos, obviamente. E isso vai acontecer em diversos momentos da história do período da ditadura civil militar. Beleza? Além de eleições indiretas para presidente, eleições também indiretas para governador e prefeitos. e outra coisa que vai ser estabelecida por essa Constituição, minha galera, pena de morte para crimes contra a segurança nacional. E o que representaria a segurança nacional? Tudo que fosse contra o governo, contra os militares naquele contexto, poderia ser uma ameaça para a segurança nacional e poderia ser considerado como um crime para pena de morte. Beleza, minha galera? Então, se ligaria essa aulinha sobre Constituição de 1967, 1967, quase que não sai, meu Deus do céu, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais. Tamo junto, minha galera. Produção, solta aquele papadinho para fechar, para fechar esse vídeo maravilhoso. Vem, vem, vem. E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu